Sariô do Alegre Corrêa e Raul Bueira, os dois de Passo Fundo. Vamos lá, vamos lá mostrar essa obra dele então. Estendeu seu lençol na linha do temposinho, pingou na jangar do suor, do suvaco, do pescador, que arranca esse peixe do mar, que arranca esse couro da mão pra trás e ficou teu amor. Pra frente é o vento, pra frente é o vento. Estendeu seu lençol na linha do temposinho, pingou na jangar do suor, do suvaco, do pescador, que arranca esse peixe do mar. Que arranca esse couro da mão pra trás e ficou teu amor. Pra frente é o vento, pra frente é o vento. De tanta tema este sol, este sol já não queima, de tanta tema. De tanta tema este sol, este sol já não queima, de tanta tema. Estendeu seu lençol na linha do temposinho, pingou na jangar do suor, do suvaco, do pescador, que arranca esse peixe do mar. Que arranca esse couro da mão pra trás e ficou teu amor. Pra frente é o vento, pra frente é o vento. De tanta tema este sol, este sol já não queima, de tanta tema. De tanta tema este sol, este sol já não queima, de tanta tema. De tanta tema este sol, este sol já não queima, de tanta tema. De tanta tema este sol já não queima, de tanta tema. De tanta tema este sol já não queima, de tanta tema. Até a próxima vez.